O Seixal engalanou-se de verde e branco para assinalar a inauguração neste sábado do núcleo do Sporting daquela localidade da Margem Sul. Um momento de grande orgulho para os muitos suportinguistas que fizeram questão de destemunhar este primeiro dia no novo núcleo, num espaço magnífico e ainda por cima cheio de simbolismo, até porque além de respirar o colunino, tem ainda um espaço de memória dedicado ao inesquecível albano Narciso Pereira, um dos eternos cinco violinos, uma figura nascida no Seixal e que tem um espólio em exposição com muitos objetos da carreira do antigo futbolista. Francisco Salgado Zanha, membro do Conselho Diretivo do Sporting, frisou a dignidade, a beleza das novas instalações, a importância dos núcleos e da forma de o Sporting ser vivido também longe do estádio José Albalá. Tive a oportunidade de transmitir ao presidente do núcleo, ao Carlos Filha, que era um orgulho enorme ter visto este projeto a crescer. Eu estive aqui em dezembro de 2019 na gala do nosso querido violino Albano Narciso Pereira e nessa altura tive a oportunidade de privar com ele e com o Engenheiro Joaquim Santos, o Presidente da Câmara Municipal de Seixal, e de falarmos sobre este projeto. E de facto é um orgulho enorme como Sportingista, como membro do Conselho Diretivo, de ver um projeto a crescer com a dignidade que tem aqui, que ficou este espaço. E na verdade é isto que nós procuramos como Sporting, como adeptos do Sporting, e neste caso como Direção do Sporting, que é justamente conseguir viver-se e respirar Sporting fora também do estádio e neste tipo de espaços. E eu acho que se conseguiu realizar esse sonho, que foi um sonho dos órgãos sociais e da direção do núcleo de Seixal, com o qual nós tentámos dar o nosso contributo, mas que sobretudo a Câmara Municipal de Seixal deu um contributo valiosíssimo para isto ser possível e para este projeto se poder realizar. E ficamos muito satisfeitos de estar aqui hoje e ver um projeto e um sonho realizado com esta dignidade, e eu vou reforçar isto, com esta dignidade, com muito bom gosto, com imensa história cá dentro, com um pequeno museu dedicado a um dos cinco violinos, o Alba Narciso Pereira, que é também um seixalense, e portanto este conjunto é de facto um orgulho enorme e um exemplo fantástico para a comunidade esportinguista. Muita gente diz que o Seixal é um bastião do Benfica e aquilo que nós vemos aqui é que de facto há muitos esportinguistas no Seixal, há uma onda verde no Seixal e há muita gente com muita vontade de participar num espaço destes e em confraternizar num meio ou num espaço onde se respira esporting e voltar a insistir nisso, de facto sente-se aqui neste núcleo que é um espaço esportinguista. A obra teve também o reconhecimento à autarquia do Seixal, que através do presidente Joaquim Santos destacou o papel que o Sporting tem no município e no que o futuro promete continuar a fazer para permitir boas sinergias entre o Sporting e o Seixal. Quero dizer que o Sporting Clube Portugal é de facto uma referência também aqui no nosso município. Temos pessoas extraordinárias, algumas foram eleitas para o núcleo, para a direcção do núcleo e esse grupo de pessoas que foi eleita para o núcleo abordou a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia para constituirmos este projeto e de facto tem sido um trabalho, claro que tem sido muita luta, tem sido ultrapassar muitas dificuldades, mas conseguimos concretizar esta obra fantástica que é ter um núcleo do Sporting Clube Portugal aqui no Seixal, um núcleo que vai permitir que os sportinguistas possam vir aqui unir, que outras pessoas de outros clubes possam também vir, partilhar este espaço. Também perpetuarmos a memória do Alba Narciso Pereira, que foi um dos 5 violinos e uma referência no Sporting e também na Seleção Nacional. E claro, sendo um antigo munícipe do Conselho, um operário que foi também jogador ao mais alto nível, é também para nós uma referência e para as novas gerações, saber que muitas vezes temos de nos sacrificar para conseguirmos aquilo, algo que nos dá, em que acreditamos, mas o Alba Narciso Pereira é de facto também o nosso exemplo que damos para o país e para o mundo através também do Sporting. Por isso, cá está, conseguimos unir não só a massa associativa, aos valores, à história do Conselho, está aqui um trabalho fantástico, por isso parabéns ao Sporting e parabéns aqui à direcção do Núcleo do Seixal. Diz-se na gíria que o homem sonha e a obra nasce e um dos impulsionadores da obra foi o presidente do Núcleo do Sporting no Seixal, Carlos Alberto Sevilha, que à Sporting TV assinalou o momento vivido este sábado pelos Sportingistas no Seixal. Era um dia muito sonhado, era uma ideia que estava há muitos, muitos anos na nossa cabeça e que começou a criar forma em 2016. Em finais de 2016 começou a criar forma, sentimos a sensibilidade do município e sentimos de facto também essa receptividade e esse apoio para nós podermos pensar e avançar perante questões dos projetos para serem avaliados e a partir daí as coisas começaram a ser trabalhadas. A centralidade deste núcleo está no espaço de memória, portanto nós consideramos desde o início que a construção deste núcleo é um espaço inovador e diferenciador e os apoios todos que recebemos têm muito a ver com este nosso pensamento e criatividade. A Câmara apoia muito estas questões dos espaços museológicos, dos espaços de memória e a ideia inicial foi sempre essa. Para fazer alguma coisa tinha que ser em torno de alguém que fosse uma figura reconhecida da vida do Sporting. O Albano nasceu no Seixal, atingiu o que atingiu sob o ponto de vista desportivo e fazia todo o sentido que essa centralidade esteja neste espaço. O núcleo do Sporting no Seixal, além de ser um espaço à altura da dimensão e do nome do clube leonino, tem um atrativo extra. Um espaço de memória dedicado à Albano Narciso Pereira, um dos jogadores da inesquecível equipa dos cinco violinos, da qual a Albano era extremo. Uma forma de perpetuar o gênio de um canhoto para a história do futebol português, recordada à Sporting TV, pelas palavras do filho Eduardo. Se eu vou falar nisso, começa a chorar, não? Para mim é muito importante, é uma coisa, não tem explicação, não tem explicação. Eu habituei-me a ir ver o Sporting desde, sei lá, desde pouco mais do que tinha nascido há pouco tempo. O meu pai era extremo-esquerdo no Sporting e eu ia sempre ver o Sporting com um tio meu, que já morreu, coitado, que era tão desportinguista. De maneira que eu vi o meu pai jogar à bola, sei lá quantos anos, e era... Eu comovia-me a ver o meu pai jogar, ele era todo idoso, todo idoso, que eu comovia-me. Mesmo um Sportingista ferranho mesmo, era uma pessoa, mas tinha também uma coisa boa. Apesar de ser um Sportingista ferranho, dava-se bem com toda a gente. Desde este sábado, o Sporting tem no Seixal mais um núcleo que dá força à dimensão Clube de Portugal, que compõe o nome Sporting, Clube de Portugal.